Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos trabalhar aqui um assunto bem interessante onde ele trata da representação geométrica dos números inteiros. Então você verifica que o seguinte, no nosso desenho, certo? Eu tenho uma reta onde essa reta é essa parte de amarelo, certo? Onde nela nós temos duas flechas, uma que vai aqui para a sua direita, outra que vai aqui para a sua esquerda. E aí eu te mostro aqui o seguinte, por que essas flechas estão localizadas nessa reta? Simplesmente porque toda reta é infinita para os dois lados. Além disso, os números inteiros também representam um conjunto infinito dos dois lados. Opa, peraí, quais dois lados são esses? Simples. O conjunto dos números inteiros, ele é infinito para os números positivos e esse conjunto também é infinito para os números negativos. Lembrando que o conjunto dos números inteiros, a gente não sabe nem onde ele começa e muito menos onde ele termina. Até por causa desse motivo, tá? Porque ele representa um conjunto infinito para os dois lados. Belezinha? Outra coisa importante a reparar aqui nessa representação é o seguinte, todo ponto ele recebe, desculpa, todo ponto ele recebe como nome uma letra maiúscula, tá? E aí é importante entender essa representação geométrica numa reta real, por quê? Porque embora você possa pensar, eu só tenho aqui um desenho de uma reta com alguns números representados. Só isso? Não, não é só isso. Até porque você ter esse conhecimento de como reconhecer ou como localizar esses valores, esses pontos na reta numérica te ajudam bastante, de repente, na parte de engenharia, né? Te ajudam muito na parte de desenho, onde você pode ter necessidade também de fazer uma amplificação ou uma diminuição de um desenho qualquer. Lembre que nós temos as miniaturas de carros, temos miniaturas de bonecos, miniaturas até de monumentos, onde essas miniaturas, elas são baseadas nesse conhecimento, tá? Nesse conhecimento de localização de pontos na reta numérica, beleza? Agora vamos lá, vamos entender por que que esses números, perdão, estão localizados nessa reta e por que, na verdade, eles têm essa disposição de organização. Gente, quando você vai fazer uma reta numérica, de preferência, comece logo identificando onde está o ponto zero. Geralmente, você define o tamanho dessa reta e o ponto zero você coloca exatamente ao meio nessa reta. Não é uma obrigatoriedade, mas, de repente, para facilitar a tua vida, você faz dessa maneira. Por quê? Justamente pelo motivo de que, à esquerda do zero, nós temos valores negativos e, à direita desse zero, nós temos valores positivos. Bacana? Outra coisa importante aqui é o seguinte, cada traço maior que eu coloquei aqui na vertical, dentro da reta, imagine que ele significa uma unidade. Como assim uma unidade? Aqui desse zero eu pulo para o 1, onde depois eu pulo para o 2, para o 3, para o 4, 5, 6 e assim seguindo, certo? A mesma coisa para o lado de lá. Reparem, aqui eu tenho o zero, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e aí a reta vai seguindo para o infinito. Quando você tem números decimais, você tem que verificar entre quais valores inteiros esses números decimais estão localizados. Eita, bugou tudo, vamos aqui rever. Os números inteiros, eles equivalem aos números naturais, só que alguns deles são negativos. Os números decimais, eles não são considerados inteiros por quê? Porque em sua composição, obrigatoriamente, aparece a vírgula. Logo então, aparecendo a vírgula, é como se a gente considerasse que esse número, ele está quebrado. É só uma parte dele. Então, por exemplo, eu tenho aqui 1,3. Se eu tenho 1,3, o que nós temos que analisar? Por que esse número, de repente, está localizado nessa posição? Repare aqui o seguinte, tá? Eu tenho aqui 0, eu vou colocar bem aqui o número 1, tá bom? Que é a posição desta primeira reta vertical. Esse 1,3, o que vai acontecer? Para você verificar a sua posição, você sempre vai analisar a parte inteira dele. Então, peraí, onde é que está localizada a parte inteira desse número? Sempre é o valor numérico que se localiza à esquerda da vírgula. Automaticamente, a parte inteira desse número é o número 1. Só que é 1,3, ou seja, é um valor um pouco maior que o número 1. Ele não chega até o número 2. Automaticamente, então, esse número 1,3 tem que estar localizado entre o 1 e o 2, tá? Por isso que a posição dele é essa, entre o número 1 e o número 2, perfeito? A mesma coisa aqui, reparem. Nessa fração aqui, nós temos 1 sobre 2, ou 1 dividido por 2, onde o seu resultado é igual a 0,5, ou meio, tá? E aí, a gente vai analisar a mesma relação que a gente fez aqui com o 1,3. Como é que eu faço, de repente, para localizar a posição exata, ou mais próxima possível, desse 1 sobre 2? Eu vou analisar sempre a parte inteira dele. A parte inteira onde nós temos 1 sobre 2, cujo resultado é igual a 0,5, a parte inteira dele é igual a 0. Só que é um valor maior um pouco que 0, mas ele não chega a uma unidade. Logo então, esse ponto está localizado entre o 0 e o 1, perfeito? E aqui eu te dou uma dica bem interessante. Toda fração que você tiver, onde o numerador, que é o valor que está aqui em cima, for menor que o denominador, que é o valor que está aí embaixo, sempre essa fração estará localizada entre o 0 e o 1, pois o resultado da divisão nessa fração sempre será 0,1, ok? Continuemos aqui para o 11,4. Vejamos. 11,4, reparem que é uma fração, é um número que está localizado entre o 2 e o 3. Logo então, se eu for dividir, vou fazer bem aqui embaixo, tá? Se eu for dividir o 11,4, vejamos aqui, eu tenho 11 dividido para 4. Eu tenho que procurar qual é o número mais próximo do 4, cuja multiplicação por ele eu vou chegar a 11. Vamos pensar aqui na multiplicação. 1 vezes 4 é 4, 2 vezes 4 é igual a 8, 3 vezes 4 é igual a 12. Opa! 3 vezes 4 é igual a 12, e 12 ultrapassa o 11. Logo, o 3 aqui para a gente não adianta. Portanto, eu vou pegar o 2 aqui, tá? E aí vejamos. 2 vezes 4 é 8, subtraindo dá 3. Beleza? E aí nós temos o seguinte, olha só, que esse 2 já sei que vai fazer parte da sua parte inteira. E aí nesse caso, como o resto não foi igual a 0 ainda, a gente continua a divisão. Opa! De 3 dividir para 4 não é possível. Logo, a gente acrescenta um 0 aqui no 3 e coloca uma vírgula aqui embaixo. Aliás, aqui é o lado do 2. 30 dividido para 4, o mais próximo é o 7, pois 7 vezes 4 é igual a 28. E aí, essa multiplicação de 7 por 4 é igual a 28, passará para baixo do 30, subtraindo, cujo resultado é igual a 2. A gente continuaria aqui essa divisão, tá? Mas eu vou parar por aqui por enquanto, por quê? Porque eu só quero te mostrar aqui o resultado de 11 dividido para 4 é igual a 2,7. Por isso que esse 11 dividido por 4, ou 11 quartos, em relação à fração, ele se localiza aqui. Porque é um valor que está entre o 2 e o 3, já que o 2 é a parte inteira, e está mais perto do 3, pois a parte decimal está mais perto do final, 7, 8, 9, tá? A mesma coisa aqui, por que 1,3 ficou mais para cá, perto do 1 do que do 2? Porque a parte decimal é o 3, está no início ainda. Imaginando que as partes decimais, elas vão de 1 até 9. Tá legal, pessoal? Então, toda essa ideia que eu te mostrei aqui, para nós determinarmos a posição desses números inteiros, ele também funciona para essa partezinha aqui, no caso dos negativos, tá? Então, repare o seguinte, eu tenho de novo o 0, eu tenho menos 1, menos 2, menos 3. Importante verificar aqui o seguinte, tá? Que, embora eu coloquei aqui no nosso título, representação geométrica dos números inteiros, mas eu estou te mostrando que, entre esses números inteiros, que estão representados por essas retas verticais um pouco maiores, nós temos também números decimais. Perfeito? Então, nós temos aqui a mesma ideia, ó. Menos 1 sobre 2, que equivale a menos 0,5, que está entre o 0 e 1. Menos 1,3, que equivale a parte inteira igual a menos 1, e está entre menos 1 e menos 2. E, finalmente, o menos 11 sobre 4, como nós vimos agora há pouco, cujo resultado dele é 2,7 mais alguma coisa, tá? Então, ele estará localizado entre o menos 2 e o menos 3. Ok, pessoal? Então, de novo, é importante que você compreenda a localização desses números inteiros e também dos decimais, pois você ter esse conhecimento te ajudará bastante na resolução de problemas ou até mesmo, de repente, numa construção de uma casa, na reforma de um terreno, por exemplo, certo? Quando você for elaborar um desenho de alguma coisa, onde esse desenho existe a necessidade que você diminua o seu tamanho ou que você também aumente o seu tamanho. Perfeito? Então, esta foi a nossa aula sobre a representação geométrica de números inteiros. Muito obrigado e tchau! 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 Tchau!